Os ancestrais da família Belmond estão condenados a enfrentar o poder do mal encarnado, Drácula. Em 1917, uma condessa procurou reviver o espírito morto há muito tempo do vampiro. O nome dela era Elizabeth Barclay. Para reanimá-lo, ela precisou viajar por toda a Europa, contando com a ajuda de todos os poderes das trevas. Dois jovens caçadores de vampiros partem para cumprir seu destino. Afaixe as hordas do mal e leve o vampiro de volta ao seu submundo sombrio. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. O sangue dos caçadores de vampiros ainda corre em suas veias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.